Aqui sou eu, não preciso antes de amar Tento te ouvir em seu amor O que eu sei é que te perdoou Não te deixe me olhar Eu sou quem passou Não te vou lidar Eu não posso ser seu anjo Se esteja um cêntico Eu vim no mar Se ele tem um paz e sente Só meu amor Sempre que quiser beijo Eu vou te dar Eu não sei Sua força vai ter quando eu sinto De me tomar Se quiser Sua força vai ter quando eu sinto Eu vou te dar Eu não posso ser seu anjo Tento te ouvir em seu amor 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 O que é isso? 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 O que é isso?